Olá, meus amores! Como vocês estão? Hoje eu vim trazer aqui mais um Raíce Sincera para vocês e hoje é aquele negócio que vai doer, tá? Mas só que eu vou falar. Então, presta atenção no que eu vou te falar aqui hoje. O meu nome é Raíce Cardoso, eu sou coto especialista em conquista, sedução e desenvolvimento pessoal e eu ajudo os homens a conquistar as mulheres e também se tornar grandes sedutores. Como eu falei para vocês, hoje eu vou trazer o Raíce Sincera. Ai, Raíce, mas o Raíce Sincera não era segunda-feira? Pois era, ontem, mas como vocês sabem, eu estava de férias, né? E ontem a gente chegou e eu estava muito indisposta, estava um pouquinho sem voz, estava me sentindo um pouco mal e eu não consegui gravar para vocês e eu sou sincera, vocês sabem, então eu vim falar a verdade. Tirei o dia ontem para descansar, né? Porque, como se diz, é bom tirar férias, mas nada melhor do que chegar em casa, não é verdade? Então, eu resolvi trazer o Raíce Sincera hoje e agora a gente volta com a programação normal aqui no canal, com vídeo todos os dias. Então, se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva, ativa as notificações, porque aqui tem vídeo novo todos os dias e se você acabou de chegar, seja muito bem-vindo, tá? É aqui embaixo na descrição do vídeo, tem coach personalizado, grupo do WhatsApp, e-books à disposição de vocês. Lembrando, a gente vai fazer o nosso lançamento da nossa formação, eu vou decidir a data e aí a gente vai fazer as nossas lives e está tudo no esquema, tá, gente? Então, fica sempre de olho o que eu vou dizer para vocês, tá? Então, me segue lá no Instagram, que lá também eu passo os recadinhos para vocês. E aí, vem com... Eu tenho que passar os recados, né, gente? Fala sério, vocês ficam aí, ah, porque você enrola, não sei o quê. Mas, gente, tem que passar os recados para vocês, porque senão vocês ficam sem saber o que está acontecendo, tá? E aí, o que eu vou falar para vocês hoje no Raiz Sincera? Eu vejo muitos comentários de vocês, sabe? Eu vejo que muitas pessoas sofrem demais com términos de relacionamento, com pessoas que não sabem seguir em frente, que não sabem se valorizar, que não sabem evoluir, sabe? E aí eu falei, gente, hoje eu vou falar uma coisa, porque todo mundo precisa ouvir e é doloroso, tá? Então, segura essa aí, porque hoje tem. Primeira coisa, gente, você precisa se valorizar, tá? Você precisa colocar você como a sua maior prioridade. Não adianta você tentar reconquistar, você tentar conquistar, você tentar fazer qualquer coisa na sua vida, se você não se valorizar, se você não se tratar como prioridade. Em primeiro lugar, tá? Uma coisa que eu sempre falo para vocês, gente, se você não faz isso, não vai ter ninguém que vai fazer isso por você. Enquanto você não entender isso de uma vez por todas e colocar na sua cabeça, né, que você precisa se valorizar e se tratar como prioridade, você não vai conseguir alcançar o seu objetivo. ninguém vai fazer isso por você. Vocês ficam se fazendo de coitadinho, de vítima da história, da situação, e não sei mais o que, e tá, tá, tá. E aí, meu Deus, a raiz me ajuda, não sei o que eu faço. Tá, mas e aí? Tá se valorizando? Tá cuidando do seu emocional? Tá fazendo coisas que façam com que você cuide da sua evolução pessoal? Ou você tá aí só sentado reclamando e colocando a culpa nos outros e se fazendo de vítima? É muito engraçado isso. Eu adoro, sabe, ver a pessoa que fala, que tenta, que não sei o que, mas você não vê a pessoa mover uma pá de uma vez. Eu achei isso muito engraçado. Eu virei para o meu terapeuta e falei para ele que eu estava... Ai, não lembro o que que era, gente. Eu tava com alguma coisa e eu peguei e falei para ele que eu tava tentando. Ele tá, mas você tá tentando fazendo o que? Aí eu parei para pensar e falei, Gente, eu não tô fazendo nada, né? Como é que eu quero que funcione, né? Eu acho que era para a ansiedade, alguma coisa assim do tipo. Eu não tenho certeza. Mas é mais ou menos isso. Então, precisa começar a agir, tá? Porque se você ficar parado, infelizmente, não vai dar certo. Seu processo de reconquista não vai funcionar ou seu processo de conquista não vai funcionar e também a sua evolução pessoal não vai funcionar. Faça por você. Ninguém vai fazer isso, tá? A não ser você mesmo. A segunda coisa que eu tenho que falar para vocês hoje, gente, é que tudo na vida tem colheita. Você conhece aquela famosa frase que tudo que a gente planta, a gente colhe? É exatamente isso. Pode ser bom, pode ser ruim. Tudo um dia vai voltar para nós. E eu tenho, assim, essa frase comigo e a esperança de que realmente isso aconteça com algumas pessoas que já me fizeram mal. Eu não tô desejando mal para ninguém. Mas só vai descontrair. Mas olha, o que você está plantando hoje? O que você espera colher amanhã? Como que está a sua colheita hoje? Do que você já colheu lá no futuro? Hoje ainda dá tempo, tá, gente? Para a gente plantar coisas boas, para a gente colher coisas boas. Então, o que você está plantando? Qual é a coisa que você está colocando em prioridade na sua vida? Ou você está só focada em reconquistar aquela pessoa e está esquecendo de se amar e de se colocar em primeiro lugar? Não é verdade? Então, pensa sobre isso aí também. E a terceira coisa que eu vou falar aqui para vocês hoje, no Raíssa e Sincera, é para você não esperar o momento certo para você tomar uma iniciativa. Por quê, gente? Não existe a hora certa. Você precisa tomar agora. Até porque, se não der certo, você vai ter tempo para poder planejar e fazer novamente. Do ir aí, ou pelo menos tentar, né, gente? Porque tem gente que fica falando ah, quem sabe, quem sabe, talvez, talvez, mas não tenta. E aí nunca vai saber se vai dar certo ou não. Então, tenta, dá a cara para bater, corra atrás dos seus objetivos. Quais são os seus planos? Vocês não querem ser homens de alto valor? Então, o que você está fazendo para você se transformar em homem de alto valor? Me responde aqui nos comentários, tá? E é a assadura que eu vou dar aqui em vocês hoje, tá? Eu espero que tenha doído lá no rim, tá? Mas é necessário falar. Você precisa se amar. Você precisa ter prioridade na sua vida. Você precisa plantar algo bom para você colher futuramente, tá? Se você está colhendo coisas ruins hoje, provavelmente você plantou coisas ruins no passado. Então, comece a plantar coisa boa hoje para você colher isso muito bom daqui a alguns anos ou daqui a seis meses, tá? Foco, objetivos, né? Tira um pouco o foco dessa reconquista ou dessa mulherada ou dessas pessoas que só querem te levar para o buraco, que não pensam em você, que não te cuidam, que não fazem as coisas por você. Faça por você, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um joia. Deixa aqui também nos comentários a sua opinião e o que você está fazendo para você se tornar um homem de alto valor. e é isso. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.